Boa Quem é o Chojin? Quem é o Chojin? Quem é Chojin? Luzca, pra mim é ruim falar com alguém Ah tá, pô Ô Gwen, quem é o Chojin? Quem é Chojin, mano? Ele foi nada Se esse item vier mesmo, ela é roubada ou pro Darius? Ah tá, o item Olha lá, poxa, se engano Luzca, eu vou voltar pro exército, tô estudando pra prova de sargento O Darius ficou parecendo um elfo nesse retrato Sim, mano, ele ficou parecendo um duende Ah tá Por que vocês são brasileiros e tem mania de falar o nome dos itens em inglês, cara? Vacilei agora Que trocação de merda Se ela fosse esperta, daria um flashzinho aqui e me catava Sou burro? Eu tava morto, pô Eu troquei feio Nem... Não se troca com uma Riven nível 1, não Eu fui burro pra caralho Ah lá, porque os caras falam que eu levei pisas, ideia? Eu troquei igual uma anta, mano Foi só uma troca mal feita Nível 1 é dela, pô Depois não Nível 1 é dela total, eu fui muito burro Ah, agora eu já consigo trocar com ela Porém, eu vou dar uma frisada na Wave Ela pegou vantagem inicial de farm Ó Agora vai ser difícil pra trocar, porque aqui tem o bals pra mim, ó A Wave tá pra mim Então toda vez que ela for bater Ela não vai só apanhar pra mim Ó Peguei minha catapa Ela não vai só apanhar pra mim, mano Ela vai apanhar pra mim a Wave também, tá ligado? Então aqui A vantagem já é minha Ó Tá vendo? Vocês tem que conhecer o seu personagem, meus lindos Ó a vida dela Ela apanhar pra Garen é criminoso A Riven tem mecânica O Garen tem o quê? Eu aceito apanhar pro Riven, mano Riven tem mecânica, tem gameplay Um por um, segue o baile Tá um jogo de comadre aqui Um mata o outro, ninguém pega vantagem E segue o baile Lúcia, como descobriu Ah, descobri que ele tem um retardado Eu vi uma roupa de exército Falta de incendiar Os únicos que ganham dela no nível 1 É o Atrox Lacoste Acho que o Atrox ainda Toma pressão Porque ela encosta muito nele Aqui é só manter o foco, mano Ela já perdeu a vantagem que tinha Porque quis lutar Ela poderia tentar Refrisar a Wave pra ela Mas ela não A Wave tá pra mim Caralho, o time dela agora foi É, pô Onde tu tá? Fazer minha botinha Só sai Uh, jungle bom da porra Toda a base Calculado apenas Joguei com uma mula ali Paralítica, mano A sorte que o Django fez a play Porque Amor, abaixa só 10 centavos aí Eu quase morro Malditos ninjas Mal consigo Opa, Elton Tudo bem? Bem-vindo, lindão Aonde é que o Garen dá um pau No Darius, mano? É um universo bem cracudo de vocês Achar que o Darius Ponha pra um Garen Cala, abaixa um pouquinho Eu quero só sacar a tapa Obrigado Agora você pode farmar Ah lá, os caras tudo Fazendo curso pra exército E o vagabundando aqui Fazendo live Pelo amor de Deus Vai ter gank aqui, ó Olha como ela tá avançada A recuada Ela tá esperando Que eu avance nela Quem é o Django? Eu vou descer lá embaixo, pô Pegar um A Famiziu Ultapante Você tem uma ult Você sabe que solta Oh, de boca Vou lhe buscar até na área desgraça Pega o pombo Pegue o pombo Pegue a Riven Agora Voem, agarrem O que é porque eu não Desespero de gastar uma ult Oito de outubro Melhor que a sua Melhor então Ah não, mano Prefiro ser youtuber Dar mais dinheiro Na cadeia Os caras tudo Os caras da Mano, a gente vê uma diferença aqui Meio grande Da stream pro YouTube Galera da Twitch tá como? Fazendo curso pro exército Fazendo isso e aquilo A galera do YouTube Tá fazendo o que? Pensando como matar um Baron Vocês acham que quem vai pra frente? Eu cortei essa música, Zé? A única vez que eu perdi pra um Galen Foi porque Toda hora tinha 3 da Milene Porque eu sinto que já vi tu fazer uma play assim Ah, porque eu em 90 minhas play assim A cara me pediu pra seguir no Insta Eu vou aceitar não? Aceito, quero curiar Ela falou que depois você aceita Que ela quer curiar Ih, Jeff É o Jeff, 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 Jeff? Não, o Jeff jogou a DC E quando eu tô curada Tá, tira, tira Já sei, só vou jogar a manjada Minha linda Vai morrer, tia Vai morrer, tia Vem cá, tio Vem cá, tio Seu merda Vem cá, tia Vem Vem, lixo Vem, lixo Pedaço de cocô Carla, é LOL O nome disso aqui é LOL É LOL, mulher Vem, tia Vem Eu vou César Ruela Você não sola Respeita a minha história Galera, lembrando Tamo com a meta de donate Pra gente comprar um monitor novo Então faz o Pix, meu parceiro Faz o Pix Superchat Digurigurigutingo Ela vai correr agora Carro Pelo amor de Deus Aí virou baile Acabei de mandar foto Pro Açaí Tá Oxi Tu é da onde, Gwen? Oxi O membro já fez a play Tá fazendo curso online Estratégia Lá, mano Nenhum Aqui tem um Na Twitch Temos o Aladinho Nosso querido amigo Elton Tendo uma conversa De alto e bom nível Sobre fazer cursos No outro A gente tem um carinha falando Que tá mandando currículo Pro Açaí Você é da onde, Gwen? Pra tá mandando currículo Pro Açaí Tu é Tu é Mano O que que ela falou Que ia fazer no meu Insta Curiar Mas tu só tem Mais quatro fotos, pô Duas é cagando Lúzica Açaí é ruim A fruta Ou A tacadista Salve, seu feite Cagando é a melhor foto É style Açaí A fruta é bom Antigamente eu pensava o que? O açaí só era bom Por causa dos complementos Vamos deixar fazer split Torrezinho aqui pra eles Eu vou fazer força natureza Porque tem Uma capeta Ai, filha de uma égua Bom Tem uma torre ainda, Zé Roela Tudo em açaí é ruim Tua cara é ruim O Aladir deve ser aqueles moleques Criados com vó, pô Lúzica A Carla não sonha em ser militar Sonha Todo mundo sonha em CPM, mano A questão é que nem todo mundo Vai querer se sacrificar pra CPM Vocês já entenderam a brisa Vem cá Vocês não são os brabos? Eu esquivo Eu esquivo Aí não, Diana Aí não, Diana Aí não, Diana Estamos aqui Estamos aqui Respira Continua até 10 Que o jogo é nosso Mano Todo mundo fala que ia ser policial um dia Não tem esse cara que nunca falou Caraca A Serafine tá me atrasando, mano Bombeiro? Sim, ô Gwen Repita aí, Sobraçaí Que você falou que mandou o currículo Você é da onde? Galera, uma dúvida Vocês são da onde? Lúzica Se eu virar PM Eu irei arriscar minha vida Pra salvar a tua Tá ferrado Tá arriscando E vamos, vou, mano Brincadeira Ser policial aqui no Rio de Janeiro É complicado Aí é triste O cara é ser policial E ser logo no Rio de Janeiro, pô É coisa braba Santa Catarina Pará É o cara nascer Pra viver no nível hard, pô Mas sou youtuber, pô Desde quando youtuber trabalho Ó meu pântio É, eu sinto que eu vou ter que fazer coletora Agora eu não entendo Eu em off Eu carrego essas mulas Quando eu abro a live É impossível? Vou esperar ele dar um teco na minha torre Vem Óh Óh Já, rapaz Muito bom, viu? Óh Onde o galho morreu ali Delícius Delícius Apenas delícius Também pensei que ele ia morrer Mas ele morreu Tem que puxar as rodas Pra fazer o barão Né, gênios Tem que ganhar essa, mano Tô de Darius Eu aceito perder Quantos personagens eu nem ligo mais pra perder Eu é de Darius Tô brigando Na cabeça dele tava Valeu O foda de prestar curso Concurso é que você não sabe Pra onde começar Ah, mano É igual a vida Se você arrisca pra mil coisas No que tiver de ser Vai ser É igual trabalho, mano Você se jogando em qualquer trabalho Na esperança que um seja menos pior Não é assim? Nice, 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 nice Aqui é o ovo Aqui é o ovo frango Bora Bora, tia Bate, 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 bate Morreu Uma play Um momento Um Darius Um sonho Vai ser o nome do meu livro Meu best seller Fazer o concurso de culinária e gastronomia Em um mercado que tá crescendo muito O pior que eu escolhi infantaria Olha, o cara cai logo pra linha de frente Coisa boa Os caras são tudo coisa brava, mano Os caras tudo Eu antes queria fazer Lúcia Tá vendo o Pânico jogar E ele usa Praticamente a mesma build É com cutelo Bota do protociturão Estirar Que defesa mágica Mano Eu e o Pânico Do milhão A gente tem um estilo de gameplay Bem diferente, mano Apesar de a gente jogar com o mesmo personagem O meu estilo de De gameplay dele é muito diferente Ele joga mais no modo rush Tá ligado? Ele é aquele cara que vai pra cima Quer fazer a play a qualquer custo Já eu não, mano Eu sou o cara que pensa mais Antes de fazer a play Eu não gosto de arriscar tanto Porque eu sei Que eu sou o Cracudo E meu time é o Cracudo Alindo Eu vou ter que chegar aqui agora Pra fazer uma play Senão vai acabar o jogo Kachuro Caralho, minha Katelyn tá pistola Bora, Katelyn Aí é meu, né Katelyn O jogo acabou Segue o baile Valeu Sim, o estilo de jogo dele É bem diferente do meu, mano Ele é um jogo mais Agressivo Eu sou um pouco mais Recuado, tá ligado? Eu penso bastante Eu analiso O que eu posso fazer Pra não arriscar Perder a partida Tá ligado? Eu sei que os caras Vão ser ruins Qualquer bestia que eu fizer Vai acabar com o meu jogo Então o time precisa de mim Se eu arriscar Acabou-se Se nos encontrarmos um dia Vamos pagar 60 Só no aquecimento Ó, pros caras Chato, a gente tá falando de LOL Chato Os caras tão falando de exército Mano, eu vou dar de voadora Nesses bichos Gente, deixa o like aí No YouTube, beleza? Vamos que vamos Fala que ele fazer curso de culinária Ah, tá Fazer Meu Deus Minha leitura Tá na Cracolândia Aladim Vou traduzir aqui O que leram errado pra você Mandaram eu dizer Pra você fazer um curso de culinária Tá ligado? Porque tá em alto hoje em dia Ou seja Você vai ser Com...